Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos do mês de Abril hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza essencialmente tenho alguns produtos de skincare e alguns produtos de maquilhagem, não são muitos no total mas são quase todos produtos novos, excepto um exato, excepto um portanto, hoje o vídeo é isto, por isso vamos começar primeiro eu quero começar por skincare, produtos de rosto essencialmente e primeiro quero falar de uma mousse nova de limpeza que eu ando a usar este mês ou que comecei a usar este mês porque a minha da Shiseido ebook, não, eu estava a usar a Pureness tanto a ebook como a Pureness, que são as minhas mousse favoritas ou eram neste caso, foram descontinuadas e portanto, assim que o meu Pureness, a minha espuma acabou de limpeza eu decidi comprar esta esta foi uma recomendação de uma amiga minha que me disse que se eu gostava da Shiseido iria gostar muito desta e esta é a dessa Loddy é Perfectly Clean Multi-Action Foaming Cleanser Slash Purifying Mask portanto, há duas espumas destas há uma para peles normais oleosas que é esta, que é a purificante e há a hidratante, que é para peles mais secas esta aqui, ainda não utilizada dessa forma mas também pode ser utilizada como uma máscara purificante pode-se usar normalmente para limpar o rosto e fazer a espuma e tirar ou então, se quisermos, duas vezes por semana aplicar na pele seca esperar três minutos e tirar e fica tipo uma máscara purificante portanto, é ótimo porque é um 2 em 1 esta tem 50 ml de litro sempre bem grande e eu adoro a espuma que ela faz obrigada pela recomendação Maria João é tipo a melhor espuma de sempre depois quero falar de um desmaquilhante de olhos principalmente de olhos, digo da Garnier e esta é a nova Skin Active e eu já sou grande fã da Skin Active estou farta de falar tanto das normais como da papéis mistos como da em óleo para tirar maquilhagem à prova d'água e eu vi esta aqui eu achei eu olhei para ela muitas vezes porque esta já saiu há algum tempo e eu olhei muitas vezes para ela no supermercado e pensei quão melhor pode ser que é a em óleo amarela que eu vou saber mostrar aqui no canal dificilmente poderá ser melhor do que a água micelar em óleo normal que já existe há que séculos e portanto demorei bastante tempo a compra-la eu não comprei assim que apareceu comprei só quando a minha começou ainda tenho a outra mas a minha está quase a chegar ao fim então eu decidi comprar esta também porque apanhei a promoção no continente esta é a água micelar também em óleo com uma amarela mas esta é para olhos sensíveis é a sensitive e esta diz que desmaquilha sem secar limpa, alivia e relaxa diz que é tolerância ótima apta para usuários portanto usuários é pessoas que usam lentes de contacto e isto só por eu ler isto eu devia ter pensado isto é para mim porque eu uso lentes de contacto e eu pior ainda que usar lentes de contacto é usar lentes de contacto e ter falta de lágrima e eu tenho falta de lágrima eu tenho que usar lágrima artificial muitas das vezes e qualquer que seja o produto que me vá para os olhos muitas vezes eu não fico mal não marde mas muitas das vezes ainda me seca mais a pouca lágrima que eu tenho portanto eu devia ter lido isto e devia ter dado o clique na minha cabeça e pensar oh meu Deus se calhar é isto que eu preciso na minha vida não que eu esteja insatisfeita com a outra muito pelo contrário mas digo-vos que para quem como eu os olhos secam toda a hora tem lentes de contacto ou tem falta de lágrima ou tem os olhos mega 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 sensíveis isto é melhor? como é que é possível? não sei mas é melhor esta aqui consegue ser melhor do que a amarela como é que é possível? a sério não sei e o preço é o mesmo realmente e esta não deixa um resíduo oleoso a amarela deixa um bocadinho passada um bocado seca mas deixa pronto quando acabamos de limpar o rosto fica um bocadinho de resíduo oleoso esta aqui não deixa resíduo oleoso nenhum que é estranho porque esta também é tipo bifásica e temos que agitar portanto é tipo uma água em óleo apesar dela não dizer que é em óleo mas também é em óleo I don't know é muito muito boa e esta não tem cheiro nenhum por fim como produto de skincare tenho um produto para o corpo e este produto eu me ensinei no meu vídeo passado de perguntas e respostas e pensei porque não mostrá-lo também nos favoritos porque é realmente um dos meus produtos favoritos de sempre e este é novo ainda por cima que é o da Kiehl's e é o Creme de Corpse Creme de Corpse é o creme de corpo da linha da Kiehl's assim mega famoso mas agora eles lançaram o Nourishing Dry Body Oil e para quem gosta de óleos corporais este é o melhor que eu já experimentei eu prefiro as minhas manteiguinhas também gosto de óleos mas prefiro as manteigas mas sinceramente todos os óleos que eu já experimentei este é o melhor primeiro é o cheiro eu assim que senti o cheiro disto eu fiquei obcecada porque o cheiro faz-me lembrar imenso o cheiro da Vanilla Pumpkin Body Butter da Body Shop apesar disto não ter a abóbora isto tem baunilha e tem amêndoas e digo-vos o cheiro é muito parecido eu não sei como é que uma coisa de baunilha e abóbora e uma coisa de baunilha e amêndoas conseguem ser tão parecidas mas são o cheiro é mesmo absolutamente viciante e super parecido e eu sou obcecada com o cheiro daquela manteiga corporada estou farta de dizer aqui no canal portanto assim que eu encontrei uma coisa com uma fragrância parecida eu pronto obviamente não ia deixar escapar e depois é mesmo a suavidade dele ele é mesmo levezinho mas hidrata a pele a pele fica suave mas também não fica pegajosa nem mega oleosa fica com aquele glow de hidratação de quando aplicamos tipo um creme ou um óleo mas é levezinho e deixa hidratação porque às vezes os óleos quando são muito levezinhos e secam depois não deixam hidratação nenhuma ou então quando são muito pesados e hidratam imenso ficamos com a pele meio pegajosa e este é a combinação perfeita dos dois mundos com o melhor cheiro de sempre portanto you know you know ok de seguida passando para a maquilhagem tenho três produtos que quero mostrar um deles é engraçado que eu já não me lembrava sequer que tinha mas no vídeo de maquilhagem para a diária se não estou em erro eu falei de algumas dicas e de alguns produtos que seriam ótimos por exemplo para a diária para ser mais rápido e para facilitar o nosso trabalho e eu falei da minha palete de bronzer, blush e iluminador da Sleek e disse disse mesmo nesse vídeo que dava imenso jeito ter uma palete que tivesse os três para não andar-vos a carreglar muitos produtos de rosto e eu disse nesse vídeo e menti-vos sem querer eu disse-vos nesse vídeo que a palete da Sleek era a única que eu tinha com os três depois só tinha ou com dois ou com um monte deles e houve um comentário de uma pessoa que me disse Rita eu tenho uma palete assim dos três da Zoeva e é ótima e quando eu li esse comentário eu pensei oh my god eu também tenho e este é que é um grande mal de ter muita coisa e por isso é que eu às vezes tento não acumular tanto ou comprar um bocadinho menos porque depois eu esqueço literalmente das coisas que tenho e não lhes dou o uso que é uma estupidez autêntica e então quando eu li esse comentário eu lembrei-me que tinha uma paleta assim da Zoeva que adorava e que não usava tipo a sério por aí há um ano na boa e fui à procura dela e cá está ela o que é que aconteceu? agora não largo eu por acaso não encontrei esta paleta especificamente viram que eu disse paleta? eu não gosto de ser paleta eu digo sempre paleta mas agora disse corretamente am I changing? anyways esta aqui especificamente esta é a Rose Golden e tem os três esta aqui já não está disponível pelo menos eu não encontrei nem no site da Zoeva nem na maquilhada nem nada portanto eu não sei até quando é que vocês podem comprar esta mas isto para falar no geral porque os produtos da Zoeva são todos fantásticos desde produtos de rosto olhos lápis os pincéis são dos meus favoritos de sempre portanto isto para falar no geral porque os pós da Zoeva e as cores da Zoeva são muito boas se encontrarem esta obviamente que esta é a que eu tenho gostado de usar é a que eu adoro mas eu sei que eles agora têm uma muito muito semelhante a esta tem a Opulence também de rosto eles têm várias de rosto assim também com os três eu lembrei-me que tinha esta e estou obcecada primeiro porque a fórmula da Zoeva é extremamente pigmentada muito cremosa e espalha com uma facilidade incrível as cores deles também são ótimas e especificamente o facto de ter os três é o que me dá em sujeito esta palete deles é super fininha magnética isto é ótimo para andar comigo on the go é fantástico pronto no rosto eu hoje tenho tudo tenho o bronzer da palete tenho o blush da palete tenho o iluminador da palete este iluminador tem sido o star of the show que é super berrante e para este iluminador eu tenho dois duplos que vos posso sugerir visto que já não se pode comprar esta palete porque este é daqueles iluminadores que parece branco mas depois quando fazemos o swatch isto é sério os pós deles são tão cremosos parece quase um creme quando fazemos o swatch ficam aqueles são aqueles iluminadores esbranquiçados que depois têm um reflexo completamente dourado amarelado não sei se dá para ver isto muitas das vezes eu daqui não vejo mas depois quando vou editar dá para ver pronto destes iluminadores tem o Nars Albatross é exatamente a mesma coisa e tem um da Elf que é o dupe do Nars Albatross ou deste que são a mesma coisa que é o Elf não sei qual é que é mas eu deixo na caixinha de descrição os nomes deles mas pronto eu adoro estes iluminadores eu sei que usa-se mesmo completamente dourados amarelados há muita gente que não gosta nem tanto eu quando estou assim bem clarinha adoro acho super bonito só que claro isto é daqueles iluminadores que tem que ser cuidado a aplicar porque são mega mega fortes mas I love it I love it e queria falar desta palete porque eu acho que nunca dei muito amor à minha paletinha de Azuliva eu não tenho assim tanta coisa tipo de rosto de Azuliva mas a sério esta aqui pelo menos que eu tenho eu adoro e aconselho vivamente qualquer que seja a paleta assim de coisas de rosto de Azuliva para comprarem porque os preços são bons os produtos duram séculos 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 a sério porque são extremamente pigmentados só precisamos mesmo de um bocadinho e depois é sério são cores lindas é tudo alta performance é mesmo é aqueles produtos aquela marca que faz lembrar uma marca super cara mas depois é super barata e pronto e estes produtos do imenso jeito e eu literalmente desde que fiz esse vídeo e que vi aquele comentário e me lembrei que tinha esta paleta tipo nos dias em que tenho imensa pressa this is it this is it em seguida tenho um pó que quero falar e este é um pó de Chanel e este é o Universal Pudor Universal Compact e estes são pós tipo translúcidos há duas cores acho eu que é o 20 e o 30 apesar de ser o cor 20 e 30 eles são praticamente translúcidos os dois eu tenho o 20 translúcido que é o mais claro e ele basicamente é um pó translúcido que não dá cobertura nenhuma não tem mesmo cobertura sabem se eu meter aqui num posso meter aqui estão a ver ele não dá qualquer tipo de cobertura não dá qualquer tipo de cor este é aquele tipo de pó que vos vai matificar o rosto mas não vos vai deixar empoeiradas não vos vai também dar mais cobertura vai só sabem quando vocês só querem matificar barra fixar o rosto mas não querem adicionar nem mais cobertura nem mais cor nem querem deixar a pele completamente tipo áspera de tomate que está isto é muito bom e isto para andar na carteira é ótimo é óbvio que é um valor um bocado alto porque é chanel mas este pó é muito muito bom e não é totalmente translúcido branco digo ele é translúcido ao ponto de não deixar cor mas ele não é branco ou seja não faz aquele flashback que às vezes os pós-translucidos brancos seja compactos sejam soltos fazem nem todos fazem mas muitos deles fazem e este aqui faz exatamente com um pó translúcido tipo branco vá faz tipo mas não deixa a pele completamente mate nem faz aquele flashback é ótimo para retoques ótimo e traz uma esponjinha pronto isto é super buginho mas isto para andar na carteira e retocar matificar um bocadinho a pele é fantástico e eu adoro profundamente e por fim tenho que falar do gloss e eu não sou nada uma pessoa de gloss eu estou farta de dizer isto mas este gloss sério eu até vou aplicar um bocadinho mais este gloss é qualquer coisa de espetacular é é viciante e não é por ser a cor não é espetacular do mundo o que eu vos digo que este gloss vicia é o sabor isto é é absolutamente infiante obviamente também dá imenso brilho mas eu sinceramente obviamente que os glosses dão todos brilho uns mais que outros este dá muito muito brilho eu adoro adoro este glossy look mas o que me vicia nele é os brilhozinhos e o cheiro barra sabor porque às vezes temos um produto de lábios com o cheiro mas depois quando comemos um bocadinho sem querer tem aquele sabor a químicos portanto o cheiro engana mas este não este também sabe o cheiro e eu durante muito tempo não conseguia identificar o que é que era isto sabia e até andei montes de gente tipo amigos meus a cheirarem o gloss e a tentar perceber o que é que era este cheiro só depois é que me lembrei de internet pesquisar isto cheira a pêssego e a baunilha uma mistura muito esquisita mas fantástica pronto este é o Fenty Beauty como já deu para perceber é o único gloss da Rihanna este é o gloss bomb e é tipo o gloss universal ele quase não tem cor apesar de parecer que tem muita cor ele quase não tem cor pelo menos não traduz muito a cor é assim quase castanhado mas não muito forte ele não é extremamente pigmentado até posso pôr um bocadinho aqui na mão ele não é extremamente pigmentado é só tipo um bocadinho de castanho mas com um brilho bronze absolutamente lindo e é o que lhe dá obviamente que ele é super glossy mas o brilho bronze ajuda a que ele fique com um aspecto tão molhado porque ele tem pequenas purpurinas muito pequeninas muito 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 pequeninas bronzeadas e douradas e dá um aspecto super molhado e super juicy e é vicente por causa disso continuo a dizer que eu sou muito mais uma pessoa de produtos de lábios mate porque vamos ser sinceros para a pessoa mais preguiçosa tipo eu um gloss é uma coisa que nós temos que estar sempre em cima do acontecimento digo temos que comer temos que tirar o gloss temos que acabar de comer temos que voltar a aplicar sabem passado umas horas voltamos a aplicar estamos no vento fica tudo colado aos lábios e eu acabo por às vezes não ter paciência para os glosses mas digo-vos que quando eu quero um gloss este aqui tem sido e eu por acaso tenho usado muito este mesmo apesar de eu continuar a utilizar mais os mates quando tenho ido para coisas mais glossy tem sido este e este é viciante e é lindíssimo acho lindíssimo e o packaging é super fancy é um bom gloss ah e para quem me perguntou no instagram onde é que se compram produtos de Fenty fisicamente em Portugal que eu saiba ainda não se compra no entanto podem comprar em Espanha ou então podem fazer como eu comprem uns em Espanha e os outros encomendei no elcortingles.es de Espanha e elcortingles espanhol entregue em Portugal em 48 horas you welcome e pronto é este vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de me dizer nos comentários em baixo se experimentaram algum destes produtos qual é que é a vossa opinião sobre eles e digam por favor também os vossos favoritos deste mês que eu quero descobrir coisas novas e quero saber o que é que vocês andam a usar espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo